Música Oi gente, bom, voltei aqui bonita hoje, mas daqui a pouco vai estar a realidade aqui Eu voltei, quem me acompanha no Instagram e no Snap ou no Instanap, não sei o nome daquilo Viu que eu comprei essa toalhinha aqui pra retirar a maquiagem do AliExpress E eu recebi ela e eu vou testar aqui, gente, ao vivo com vocês, porque eu não testei Não sei se funciona, não sei se é boa, não sei se é ruim, vou deixar o link do vendedor aqui pra quem quiser E eu vou mostrar pra vocês Bom, ela veio nessa embalagem aqui, escrito Makeup Eraser, não sei falar isso É assim, aí gente, veio dentro de um saquinho aqui assim, ó Veio assim, veio um papelzinho aqui, ó, falando que é original Que, né, não preciso nem falar E falando que você pode lavar na máquina, na mão, aplicar no rosto E aqui umas instruções aqui de uso dela, tá E aí veio um saquinho assim E eu guardei pra vocês aqui verem junto comigo E se realmente funciona Gente, ela é assim, ó, ela vem assim, como vocês estão vendo aí no vídeo A minha é a rosa Veio com a etiquetinha certinho aqui, ó Parece aquelas mantinhas que a gente dorme, sabe, de frio É uma delícia assim E eles falam que pra gente usar isso daqui tem que estar com água morna Você vai conseguir tirar a maquiagem, a prova d'água Maquiagem, é... Aquelas maquiagens HD Tudo quanto é maquiagem você consegue tirar com essa toalhinha Então eu vou lá pegar um potinho com água E testar aqui junto com vocês Bom, gente, então vamos lá Eu peguei um potinho aqui, né, porque não ia gravar no banheiro Peguei um potinho aqui com água morna E aí eu acho legal assim Quem tiver no banheiro, aquelas torneiras que saem água morna Legal, mas a água tem que estar morna Aí a gente vai pegar Eu vou molhar aqui um pouquinho Da toalha E vamos ver se tira mesmo, gente Ó, eu tô de cílios, né, hein? Puxa isso Vou tirar de um lado E... Tá saindo, gente Vamos ver se sai tudo aí, ó Ó Descolou os cílios já A minha máscara É aquela The Real da Benefit Que eu tô usando E vamos ver se sai mesmo Eu vou tirar de metade do rosto, tá, gente? E vou deixar a outra metade aqui pra vocês verem Ó Tá saindo, gente Ó, tira mesmo Gostei desse negócio Tipo, pelo menos pra tirar o grosso Eu acredito que... Eu não sei se vai sair tudo Perfeitamente Aí do... Do rosto e tal, né? Mas... Se tirar, tipo... Igual a gente tira Eu uso muito lencinho umedecido, sabe? Pra tirar a maquiagem Então se ele fizer o efeito do lencinho Já é mais prático Porque... O que a gente compra de lencinho umedecido Você compra uma toalhinha dessa E já faz efeito Ó Vamos ver aqui, gente Tô tirando do olho Ó, tá saindo ainda, tá vendo? Vou tirar bem aqui Pra gente ver se funciona mesmo E o bom, gente Que a gente pode lavar até no banho mesmo Essa toalha Isso que é legal Parece uma mantinha Daquelas mantinhas que a gente descobre Ó Vou ver aqui, ó Gente, não é que o negócio funciona, ó Pelo menos Essa máscara, ó Tem um restinho ainda aqui Mas, ó Tá tirando bem, ó Olha a diferença De um lado pro outro Agora vocês estão vendo a pessoa Do jeito que ela é, né? Vamos ver aqui, ó Deixa eu apertar aqui O olho, gente Pra mais chá de tirar, né? Por causa das máscaras de cílios e tal Ó, vamos lá Gente, não é que o negócio Tirou a maquiagem mesmo? Ó E aí, ó Gente Vou dar um zoom aqui Pra vocês verem Ó A diferença, tá vendo? Tirou assim, ó Ó Meus cílios também Gente, não vai sair tudo aqui Do meu olho Assim Porque eu tenho maquiagem definitiva, tá? Então meu olho não vai ficar branquinho, não Isso daqui é da definitiva, ó Porque na maquiagem que eu tava Ah, botei um pouquinho de máscara aqui embaixo Na maquiagem que eu tava Eu não tava nem de delineador Então, ó Tira Bem mesmo Eu vou tirar tudo Com a toalhinha E volto aqui pra mostrar pra vocês Que eu vou passar um algodãozinho Com um tônico no rosto Pra gente ver se saiu Ou não Bom, gente Voltei aqui Acabei de usar ela, ó Ficou toda suja assim Aqui E agora Peguei um disquinho assim Um negocinho de algodão Vou passar um tônico Pra gente ver se realmente saiu Ou não, gente Estou testando junto com vocês Porque eu não tinha usado Ela chegou esses dias E eu amei E agora eu vou passar aqui, ó Vamos ver Se tirou tudo do meu rosto Porque é normal Mesmo se ficasse um pouquinho Pelo menos só de tirar o O grosso da maquiagem Já ajuda, gente A gente só compra ela uma vez E pode lavar E eu acho que tirou Ó Gente, tirou Tipo assim, ó Tá sujo o algodão Lógico, tá vendo? Que tá com um pouquinho De maquiagem aqui Mas, gente Amei Tá super, super, super aprovado Porque, ó Quando a gente vai tirar maquiagem Eu tava com bastante maquiagem Tava de base, corretivo, tudo E essa Máscara de cílios Minha aqui Ela é bem chatinha De tirar, aí, ó Tem pouquíssima sujeira No algodão, ó Tem um pouquinho Só de restinho aqui Que normalmente Só, só Mesmo a gente usando lencinho Com demaquilante e tal Eu passo depois Porque não tira tudo Então, gente Tá super aprovado Aí quem quiser comprar Eu acho que, se não me engano Deu em torno de 10 reais Essa toalhinha Lá no AliExpress Vou deixar o link Do vendedor aqui pra vocês E também lá no vlog Eu deixo as fotos Tudo certinho Veio na caixinha Tipo, super certinho Amei Demorou um pouquinho Pra chegar Eu vou deixar a data Aqui embaixo De quando eu fiz o pedido E de quando chegou Porque eu não lembro O dia que eu pedi, tá? Mas eu deixo aqui embaixo Falando a data O tempo que demorou Aí pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou Dá um joinha E não se esquece De apertar o inscrever Esse aqui embaixo, hein, gente Pra fazer parte aqui Da nossa família Do blog da Tati E saber sempre as novidades Aqui do canal Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau